Senhor presidente, deputado André Ciliano, a bancada do PSOL teve responsabilidade nessa votação. Como líder da bancada, participei de todos os encontros de colégios de líderes, com todos os outros líderes e diversos outros deputados. Deixar claro, deputado André Ciliano, que a bancada do PSOL no colégio de líderes fez um encaminhamento que teve adesão da maioria dos líderes. Teve adesão da maioria dos líderes, mas mesmo assim não foi conduzida pela base do governo. Porque queríamos ali que as votações fossem separadas, que votássemos o projeto do governo que falava da antecipação do CMS, para gerar receita, porque este governo, liderado pelo Pesão, que é um ex-governador em exercício, é disso que se trata. Pesão é um ex-governador em exercício. Não há governo, não há instância de poder responsável por qualquer política pública no Rio de Janeiro hoje. Não há quem recorrer. Esta é a situação de calamidade. Calamidade política promovida pelo PMDB no Rio de Janeiro. Então, presidente, nós queríamos votar o projeto do governo, que foi melhorado por essa casa, como emenda de V. Exª, inclusive. Porque isso daria a possibilidade de uma receita a curto prazo, que favoreceria o pagamento dos servidores públicos. Tínhamos responsabilidade com isso. E votássemos depois o que fazer do FEF, que hoje arrecada 40 milhões. É muito menos do que outras medidas que poderíamos ter, como cobrança da dívida ativa, como revisão dos incentivos fiscais. Muitas vezes, completamente estapafúrdios. Peguem a lei, peguem a LDO, que está em discussão, inclusive. Nós chegamos a conceder. A previsão para 2018, senhores, é de 9 bilhões de isenção. Sabe quanto isso traz de receita? 800 milhões. De 9 bi de isenção. Isso está na LDO. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é documento do próprio governo. Para ver como é equivocada a política do PMDB. E chamar de equivocada, eu estou elogiando. Porque, na verdade, é um governo de banditismo. Mas aí, presidente, nós queríamos separar. Para que votássemos depois, para saber qual é o setor que deveria ficar ou não no FEF, com critério, com estudo, ouvindo os setores. Mas não foi isso que aconteceu. Para poder aprovar tudo, podemos ter menos tempo de debate, fizemos tudo num projeto só. Sem apresentação de estudo, sem audiência pública, sem os cuidados mínimos republicanos que temos que ter. É claro que não dá para votar contrário, porque está em jogo o salário do servidor este mês. Está em jogo o salário de professores, de policiais, de médicos, de assistentes sociais, de todos, este mês. É claro que você não vai votar contra isso. Mas fizemos um bom debate, ontem e hoje, no Colégio de Líderes. Na hora de falar, e aí eu quero falar com a base do governo, que é a mesma base do governo da época do Cabral, que endividou esse Estado. Esta base que hoje subiu na tribuna para falar de empregos, de responsabilidade, votou diversos empréstimos absorvidos aqui pelo governo Cabral, sem nenhuma garantia. E foi isso que endividou o Rio de Janeiro e faliu o Rio de Janeiro. A mesma base que hoje vem ao microfone, muitas vezes de forma cínica, vou concluir, mesma vez de forma cínica, para falar em emprego, de responsabilidade e desenvolvimento. Como se não fosse a mesma base do governo Cabral, que está preso por um governo que é chefe de quadrilha. Qual era a quadrilha? A quadrilha era o próprio governo. A quadrilha eram os seus secretários, que tem vários outros presos. Não vamos separar uma coisa da outra, não. Não tem um novo tempo, não tem um novo governo. É a mesma coisa, senhores. Os senhores têm responsabilidade sobre essa situação que está acontecendo. Então, deputado Andressiliano, nós votamos com a responsabilidade olhando para o servidor. Na hora de falar de política de emprego, promovam aqui setores que geram emprego e não na hora de pensar o seu faturamento. Na hora de dizer que setores da economia precisam ser preservados, eu quero dizer que a bancada do PSOL topa fazer esse debate sobre a solução da crise econômica e pensar que setor da economia pode ou não ter mais investimento e benefício, desde que gere emprego. que o cálculo seja baseado na oferta de emprego e não no faturamento, porque, como sempre, é uma base que pensa no capital e esquece o trabalho. Que pense nas duas coisas. Tem uma crise social profunda, um desemprego crescente de muito tempo, um endividamento do governo. Então, na hora de fazer esse debate aqui, a bancada do PSOL teve a responsabilidade de votar olhando para a crise social, de votar olhando para a crise política que tem, mas de fazer a cobrança que tem que ser feita, porque esse governo não começou ontem, mas certamente vai acabar em breve. Obrigado.